Fala, minha rapazadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Vamos a mais uma resolução de questão do Enem, prova aplicada em 2022, modelo amarelo, questão 137, que diz assim. Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que duram 60 dias, se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos. A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em mililitro é... Então vamos lá, galera, olha só. Primeira coisa, a gente vai ver o acionamento aqui por dia, né? E aí por dia essa brincadeira vai ficar quanto, olha só. Eu tenho 24 horas no dia e cada hora tem 60 minutos. Então isso daqui eu vou dividir por 48 minutos. E por que 48? Porque a cada 48 minutos esse borrifador é acionado. Agora eu posso simplificar aqui, olha, 24 com 48, simplificando eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. E aí continuando as simplificações, eu tenho 60 dividido por 2, que vai ser igual a 30. Então quantas borrifadas esse cara vai dar por dia ali, né? Ele vai purificar o ambiente, sei lá, com inseticida, pá. Aí agora 30 vezes 1 dá quanto? 30. Opa! Então 30 borrifadas por dia. Show! Agora vamos pensar no tempo de 60 dias. Quantas borrifadas vão ter o todo? Então vamos lá. Total de borrifadas vai ser dado por 60 dias vezes 30 borrifadas por dia. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho 1.800 borrifadas ali sendo acionadas por esse cara no tempo total. Agora, galera, vamos pensar o seguinte. No meu recipiente eu tenho o quê? Eu tenho 360 ml lá na paradinha. Show! E isso vai ser distribuído em 1.800 borrifadas. Certo? Quando eu faço então esse cálculo, olha só. Vou dividir por 10 aqui em cima e aqui embaixo. E agora eu vou simplificar numerador e denominador por 18. Então quando eu fizer essa brincadeira, olha o que vai acontecer. Quando eu faço 36 dividido por 18, isso vai dar 2. E quando eu faço 180 dividido por 18, isso vai dar 10. E quando eu faço 2 para 10, eu tenho 0,2. Só que 0,2 o quê, galera? ml, porque é a unidade que eu estou trabalhando. E isso vai bater com o gabarito letra B da questão. Beleza, rapaziadinho? Então tamo juntasso. Deixa o like aí no vídeo para fortalecer bastante o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. Compartilhe para que mais pessoas possam chegar ao matemática. Valeu? Tamo juntasso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho